Transmiti a posição portuguesa de apoio ao trabalho da Comissão, de apoio às áreas fundamentais e às escolhas fundamentais e também tive a oportunidade de transmitir aquilo que entendemos ser importante, continuar a trabalhar até à versão final. Em primeiro lugar, a importância que tem de que as novas regras de governação macroeconómica assegurem naturalmente a estabilidade financeira e as trajetórias de solidez ao nível da dívida pública, mas que, aprendendo com as lições do passado, as regras orçamentais tenham um caráter cada vez mais anticíclico. Isto é, que não sejam as regras orçamentais, como já aconteceu no passado, a serem elas uma fonte de problema do ponto de vista da gestão orçamental e financeira. Em segundo lugar, a importância de haver indicadores de referência comuns que orientem os Estados-membros e, em terceiro lugar, naturalmente, a importância do espaço ao investimento.